Fala galera do canal BRTXZ, aqui quem fala é o Zandor e hoje eu estou trazendo aí para vocês o teste de vídeo da câmera traseira Tanto, eu estou gravando junto galera, mas vou postar em vídeos separados, lógico A câmera traseira do OnePlus 5 ou a do Essential Phone, dependendo do vídeo que você estiver assistindo vai ser uma câmera ou outra Então vou falar um pouco aí da especificação da câmera traseira do OnePlus 5 É uma câmera dupla ela, uma câmera de 16 megapixels com abertura f1.7 Quanto a câmera traseira do Essential Phone, é uma câmera de 12 megapixels de abertura f1.8 galera, quase 1.9 Então, teoricamente a câmera do OnePlus 5 se sai melhor Então, eu não estou conseguindo ver direito aqui a imagem, mas estou gravando aí nos dois celulares Então, comparem aí, digam o que vocês estão achando Eu não estou numa condição excelente de luz, não é das melhores É um fim de tarde aqui, quase um anoitecer São sete e meia da noite, no horário de verão Então, seria praticamente seis Vou fazer uns testes aí galera, acompanha, vou aplicar o zoom aqui no Essential Phone Está o zoom no máximo galera, não consigo nem ver para onde eu estou apontando E aqui no OnePlus 5 Então, a gente consegue ver aí esse crop no máximo nos dois telefones A gente acompanha a qualidade da imagem A gente consegue comparar aí, a gatinha ali Não está, como vocês podem ver a estabilização vai para o saco né galera Então, é isso aí galera Deixa eu tirar o zoom aqui dos dois Vamos continuar a comparação Então, estou caminhando Comparem o áudio, se quiser abram os vídeos simultaneamente E façam as devidas comparações Vamos fazer o teste aí agora Vou aplicar o zoom naquela plaquinha Eu não sei se o Essential Phone está efetivamente na plaquinha Mas me parece que dá um zoom bastante excelente Muito bom Mas olha galera, em relação a definição Os dois tremendo bastante Eu vou tentar apoiar aqui para ganhar um pouquinho mais de estabilização A gente não consegue ler nada que está na placa Pelo menos no OnePlus 5 Que é o único que eu estou conseguindo enxergar galera Que eu posicionei os dois aqui Para a gente ter mais ou menos o mesmo ângulo nos dois Mas olha, acompanha aí a estabilização Vou mudar aqui em relação ao cenário Vou filmar aqui na rede de energia Para vocês conseguirem ter uma ideia de como é essa captação de definição Vou tirar o zoom dos dois Primeiro eu tirei do OnePlus 5 Tem um botão de faço atalho Vou aplicar primeiro aqui no OnePlus 5 Um zoom médio Agora aqui um pouco mais No Essential Phone É isso aí galera Está me parecendo, não sei se é questão da tela A tela do OnePlus 5 é um pouco mais clara Ou está com brilho também No máximo aqui para mim Talvez por isso Me parece que está captando mais energia Mas em relação a definição Está nítido aqui para mim Que o OnePlus 5 é muito mais nítido E perde muito menos qualidade Em relação a esse meio termo aí De luz natural Então, mas o Essential Phone tem um zoom muito maior galera É impressionante o zoom Vou passar aqui um pouquinho para vocês Para vocês terem uma ideia Mas perde realmente muita definição Essas folhas das árvores Praticamente a gente não consegue enxergar nada aí Com nenhuma definição Façam a comparação do vídeo galera Se vocês quiserem Abram separadamente aí Em abas separadas Botem lado a lado Façam as devidas comparações Em relação a qualidade de vídeo Da câmera traseira Dos dois telefones Eu inclusive vou assistir também Digam para mim aí O que vocês estão achando Nos comentários Para eu ter uma real ideia Está escurecendo cada vez mais Está chuviscando um pouquinho Mas assim a gente consegue ver aí Como as duas câmeras se comportam Nesse ambiente de iluminação De praticamente um low light Uma qualidade baixa Agora eu vou me filmar um pouquinho galera Eu estou aqui com a câmera do OnePlus 5 Apontando para a câmera E olhando para a câmera do OnePlus 5 E agora para a câmera do Essential Phone Então galera É isso aí Eu não sei Vocês devem estar me vendo Um pouquinho de ângulos diferentes Não faço a menor ideia Eu estou virado de costas Para os celulares Então eu não tenho ideia De como está saindo A qualidade da imagem Mas digam para mim Eu vou analisar os vídeos Vou falar Depois eu vou falar Nas considerações finais Dos dois telefones Em relação ao comparativo Dessa câmera que eu estou fazendo E eu espero que vocês estejam gostando aí Desse vídeo E acompanhando a qualidade da câmera Esse comparativo da câmera Entre o OnePlus 5 E o Essential Phone Então espero que vocês gostem galera Acompanhe Avaliem A qualidade de imagem Zoom Em relação a quando eu comecei O vídeo estava um pouco mais claro Agora já está escurecendo Então vamos ver como as duas câmeras Se comportam Em relação a preço Os dois estão páreos no preço O OnePlus 5 para a gente É um pouco de mais fácil acesso O Essential Phone é mais difícil de importar Então eu espero que vocês estejam gostando Galera Só tenho isso para falar Gostando do vídeo Se tiverem alguma observação Para fazer algum comentário Deixem aí nos comentários Não deixem de curtir o vídeo Se inscrevam no canal Por favor Para me ajudar Eu estou tentando voltar aos poucos E Fiquem com os próximos vídeos Galera Agora eu vou fazer mais um takezinho E vou finalizar o vídeo por aqui Valeu galera Até a próxima Fiquem com os próximos vídeos Fiquem com os próximos vídeos Valeu galera Até a próxima